Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que não sejam boas novas, muito bom ter essa companhia e audiência em mais um programa boas novas no ar. Hoje nós vamos fazer um programa também muito especial, você vai conhecer um pouco da Corrida da Vitória, você gosta de correr? Será que igrejas promovem corridas? Promovem uma corrida e você vai conhecer a Corrida da Vitória, sensacional. Eu já falei, prometi pro pessoal que eu vou, só que eu tenho que começar os treinão e tudo, porque eu tô um pouco fora de forma. Mas quem tá em forma é o pastor Ronaldo, na central de semeadores. Pastor, o senhor gosta de fazer corrida? Rapaz, eu gostei já muito, já fiz muito. Não, ultimamente é correndo só da chuva mesmo, quando desce do ônibus ali pra casa, entendeu? É desse jeito aí, amigo. Vai ter a Corrida da Vitória, mas... Mas olha, o pastor Marcelino tá me cobrando, o Paulo Leonel já me cobrou, o pessoal tá cobrando geral, eu vou entrar nessa linha, vou entrar. Você tem que ir na nossa Corrida da Vitória. Mas antes disso, os semeadores também tem que correr e ligar pra cá, pra se tornarem semeadores da Rede Boas Novas. Isso mesmo. Nós temos desafios gigantescos, todo fim de mês, não é fácil a gente manter uma rede de televisão nacional. Estamos hoje em todo o Brasil, ou por TV a cabo na Oi TV, canal 210, ou por várias prestadoras de cabos locais. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em Teresópolis, em Petrópolis, nas Serras, existem várias prestadoras de TV a cabo, que é Boas Novas, tem canal, e claro, por satélite em todo o Brasil. E TV aberta também em várias, nas principais capitais brasileiras, nas maiores, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, no Norte. Nós estamos começando a... Já estamos digitais e estamos espalhando agora pro Nordeste e pro Sul do Brasil. Tudo isso é muito custoso, pastor Ronaldo. Cada canal desse é um aluguel, cada canal desse é uma conta de luz, cada canal desse é um contrato de custo de manutenção. Então, somente o povo de Deus pra sustentar tudo isso. Verdade, André. Lembrando de tarifas também, não é isso? Isso. Boas Novas é uma empresa totalmente legalizada em todas as suas concessões, não tem nada pirata na Boas Novas. Então, aí, imagina só as tarifas aí, os impostos que a Boas Novas pagam também a respeito de cada situação dessa aí e muitas outras, né? É desse jeito. Tem uma burocracia enorme nisso aí, tá certo? E, André, falando aí sobre essa questão de TVs a cabos que retransmitem a Boas Novas, tem Cabo Frio também, canal 10, a TV a cabo lá também retransmite. E, um dia desse, eu recebi um telefonema da irmã Sara, ela é da Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, mora em Copacabana, tá assistindo a Boas Novas no canal 5.1 e ela falou que tem também uma casa, sabe onde? Em Campos de Goitacazes, é norte aqui do Rio de Janeiro. Pensei até que ela assistia pelo canal de Macaé, mas é bem distante. E, então, foi quando eu me informei com a engenharia nossa e ali a TV a cabo local de Campos de Goitacazes retransmite a programação da Boas Novas, que coisa boa. Então, aí fica até essa dica aos nossos telespectadores, né? Faça um contato aí com a sua TV local de TV a cabo aí, pra você dizer só, olha, eu quero o canal da Boas Novas aqui e tal. E aí, ó, a gente manda os dados aí, tem os dados técnicos, né, de sintonia aí do nosso satélite, sem problema nenhum, que, inclusive, é aberto, né, não é só pra uso profissional. A Boas Novas tem o canal digital via satélite pra todo o Brasil. Qualquer pessoa em residência também pode receber o nosso canal. Outra coisa legal, André, que eu queria registrar, inclusive, foi a sua esposa, a Nayane Câmara, que mandou lá pro grupo da Boas Novas. Ela pegou uma pessoa lá no Facebook assistindo a Boas Novas no Japão, não foi isso? Legal demais. O dia desse, né? Que coisa legal também, a Boas Novas chegando lá do outro lado do Brasil. E falando de outro lado... Do outro lado do mundo, né, do Brasil, é. Do outro lado do mundo, desculpa. E falando em área distante, eu tenho falado muito de Lagoa dos Patos, né, que é interior de Minas Gerais, e como entrou nosso canal novo agora em Belo Horizonte, fica a 410 quilômetros de Belo Horizonte. São 5 horas e meia de carro, olha só como é distante, né? E a Boas Novas chega no abrir e fechar dos olhos ali, não é isso? Verdade. Alcançando o Japão, alcançando o Lagoa dos Patos, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o Brasil todo. Que coisa linda. Então, vem semear, querido telespectador. Liga agora, faça parte dessa história. Não fique só assistindo, seja participante. Vem semear. Estamos aguardando sua ligação. Senhor Ronaldo, obrigado. O pessoal de Lagoa dos Patos vai se sentir que está morando muito longe. Você assimila o Japão com coisa. Não é tão longe assim, não, também. Obrigado, tá, professor Ronaldo? Todos os semeadores da Rede Boas Novas, você pode continuar ligando durante toda a programação para se tornar um semeador, um parceiro e contribuir conosco. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente volta com um grande amigo, o pastor Samuel Damô, para falar um pouco sobre a juventude da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e os projetos, principalmente a Corrida da Vitória. Vou perguntar se ele já está treinando, se ele consegue correr os 5K. A gente volta já, já. Hoje eu recebo um grande amigo, o pastor Samuel Damô. Ele é pastor e coordenador da Corrida da Vitória e também da juventude da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Meu brother, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Você está correndo esse 5K? Corro com muito sacrifício, mas consigo. Quem não pode correr, pode andar também um pouco. Antes de eu entrar na Corrida em si, que eu vou mostrar as datas, como as pessoas podem participar. Fala um pouquinho, eu acho muito interessante. A juventude da Assembleia de Deus Vitória em Cristo está fazendo, começando a fazer, vamos dizer assim, intervenções ou eventos bastante diferentes, no qual eu acho muito legal. A Corrida é uma delas, porque ela sai um pouco, ela muda um pouco aquele estigma de de como é que a igreja deve se aproximar da comunidade que está redor. Da comunidade local, exatamente. Mas também tem o projeto Josué. Josué, não é o projeto? Isso, o projeto Josué. E outras coisas mais que vocês têm feito. Hoje são quantas igrejas e a gente está falando de quantos jovens hoje tu lhe dá? É difícil até precisar um número para você, mas hoje nós somos mais de 108 igrejas. Aproximadamente 108 igrejas, a gente está inaugurando umas e outras igrejas no Brasil inteiro. Então, realmente, é um desafio para mim coordenar todos esses líderes e jovens. Eu fico baseado ali na PEN, na igreja sede. E o nosso pastor, nós estamos agora no ano de fazer a diferença, como você sabe. Então, o tema da igreja, ele diz muito para a gente como é que vai ser o nosso ano. Dita muito as normas do ano. Então, de uns tempos para cá, o pastor tem falado isso, o pastor Silas, não é? Olha, a gente precisa sair da igreja. Na igreja a gente edifica a fé, mas lá fora a gente manifesta a fé. A gente precisa sair das quatro paredes. Então, nós temos uma série de eventos, de atividades anuais, para poder ter esse contato com a comunidade local. E isso é copiado, enfim, por todas as nossas igrejas do Brasil. Um trabalho que a gente faz muito forte também é o trabalho do carnaval, chamado Reação Jovem. Se ter 10 anos, foram 740 pessoas que entregaram a vida a Jesus no carnaval, nos 4 dias de carnaval. A gente tem uma bateria de escola de samba lá. A gente veio aqui outro dia falar sobre isso, trago a bateria aqui se quiser. 70 instrumentos, a gente vai nos lugares, nos palcos de carnaval montados, a gente faz apelo, a pessoa aceita Jesus mesmo. Então, bateria a gente tem um luau que a gente faz. A Corrida da Vitória, que é um evento de grande porte. São mais de 2 mil atletas correndo. E agora o Projeto Josué, que foi uma idealização do nosso pastor. Que basicamente... Sensacional. É fazer a diferença na comunidade. Ir para a rua e fazer o quê? Ajuda a pessoa que ajuda. Limpar a casa da pessoa, limpar o vaso sanitário, vai para o telescultador. Troca a lâmpada. O que o seu filho não faz em casa, vai fazer na casa do outro mesmo. Troca a lâmpada, limpa o gelador de teto. E aprende lá mesmo. A gente carregou agora mais de 150 sacos de entulho. Pessoas choram. Eu lembro a situação de uma senhora que o filho dela é viciado em drogas. Isso me marcou muito nesse sábado passado especificamente. Porque ela disse que uma parte da casa foi queimada porque o homem foi lá buscar o dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar uma dívida de droga. Colocou fogo na casa dela. Então a gente foi lá, limpou a casa da irmã. A gente quer continuar indo, voltar lá para poder ajudar e dar continuidade a esse trabalho. Então é uma maneira de você tirar esse bloqueio que a sociedade tem da igreja. A gente está ali para servir a comunidade, entendeu? É difícil engajar jovem, adolescente? Não. Ou talvez da parcela, do segmento de uma igreja, desde criança. Na verdade, as mulheres são campeãs nisso. Acho que qualquer igreja do mundo, mulher, congresso de mulher, lota, precisa de ajuda de trabalho. É incrível como Deus fez as mulheres participativas e engajadas. Jovem é um pouco complicado. Às vezes, por exemplo, é mais fácil você engajar eles para essas atividades externas do que internas. Como é que você sente isso? Eu costumo dizer o seguinte, existe um estigma em cima disso. Ah, jovem não dá oferta. Jovem é ruim de trabalho. Olha, eu trabalhei quatro anos com adolescente e trabalho agora há um tempo, já com mais de três anos, com a juventude. Acho que é desafiador. É difícil como qualquer trabalho na igreja, é difícil. Mas não, eu não acho que é difícil, impossível existir essa barreira. Por contrário. Se você tiver uma proposta boa, se você tiver, como eu digo para os professores que trabalham, os líderes do meu staff, a galera que me ajuda a liderar essa juventude, a gente tem equipes lá. Se você tiver, como a Bíblia diz, o coração no negócio, se você for apaixonado por aquilo, o jovem quer estar onde existe alguém que veste a camisa e que faz o negócio acontecer. Então, acho que vai do líder, entendeu? Acho que as ovelhas são espelhas do líder. O pastor sempre ajuda muito a gente nisso. Ele é muito apaixonado, vive muito aquilo, sabe? É muito real o que ele passa para a gente. Então, isso facilita um pouco. Para você que trabalha com adolescente e com jovem, fica uma dica aí. Veste a camisa, tem que estar junto e senão não vai. Deve ser difícil tarefa de apaixonar jovens aí para a rua, ficar varrendo casa. Coisa que não foi nem em casa. O projeto de José foi muito interessante isso. Eu acho que até na igreja aqui no Recreio, nós sentimos muito isso, né? De pai chegaram, olha, ele não faz nem isso em casa. Ele disse que vai ser voluntarial, quero só ver, estou até feliz. E meu irmão botou para quebrar. É, eu acho que como eu disse, o jovem quer participar de uma proposta legal, uma proposta interessante. Então, se o lavar vaso for uma proposta legal, se a gente passasse, a galera veste a camisa. Eu até surpreendi, nós tivemos mais de 400 pessoas nesse sábado. Nesse vídeo, talvez depois... E sábado de manhã, lembrando isso, né? Não é limpar qualquer diário, é no sábado de manhã a galera tinha que ir para a rua fazer isso. É no sábado, só de ser sábado já é um desafio. E a galera, claro, que tem muito mais do que isso, mas acho que a grande parte comprou a ideia, foi mesmo, vestiu a camisa e encara isso de uma forma divertida, de querer servir as pessoas mesmo. Acho que essa é a ideia, entendeu? Do projeto. Botou para lavar, botou para varrer, agora vai botar para correr. Eu quero mostrar para vocês a chamada da Corrida de 2017, a Corrida da Vitória. Veja só. E aí 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 em passeio ciclístico, alguma coisa, eu, por estar nessa pegada de querer uma saúde, de melhorar a saúde, essa questão... A gente está tentando, a gente tenta. Estou tentando, a gente tenta, né? Então, a gente tenta, só de tentar já é um avanço. Então, a gente propôs, pastor, vamos fazer uma corrida. E ele, ah, isso mesmo, desce a novidade dele. E a gente, na verdade, tornou isso prático. Então, eu comprei ideia com a juventude, falei, não, vamos matar no Pedro, vamos fazer isso aí. E falei, pastor, a ideia é essa, 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 ok, ok. Ele deu ok, a gente foi em frente. E como o pastor sempre fala, e eu me refiro muito a ele porque o pastor, ele gosta das coisas com muita perfeição, muita qualidade. Eu também sou assim, muito pragmático, por ter vindo da engenharia, sou formado em engenharia, hoje eu sou pastor full time. Então, eu sou muito, assim, metódico com as coisas. Então, eu queria fazer uma corrida, beleza, vamos fazer uma corrida de alto nível, corrida profissional. Perfeito. Então, a corrida, ela tem marcação de chip. O cara passa no tempo certinho o chip. Premiação, pódio, divisão de caminhada, corrida, os pelotões. É uma corrida... Numeração, camisa, tem... Tudo, o kit completo. Claro que a gente ainda, como a primeira edição, nós tivemos algumas questões que precisam ser melhoradas para o próximo ano. Então, a gente agora, esse ano, estamos com outros fornecedores, melhorar ainda mais aquilo que a gente começou em 2016. Mas, por uma igreja, se for fazer uma corrida, nossa corrida foi maravilhosa. Ano passado foram mais de 1.600 atletas inscritos. Eu entro um pouco nisso. Sim. Claro que quando você faz isso, você tem... Poxa, a gente nunca fez algo de corrida. É, é. A questão vem da expectativa. Isso. Você engajar pessoas para correr, não é algo simples, né? Não vou nem entrar em questão financeira, é que você compra, mas é um kit que, você falou, é de tão boa qualidade que o cara nem sente a questão do investimento. Acho que está interessante. Mas superou a expectativa de vocês nisso. A primeira corrida aconteceu... Foi na penha, a primeira corrida. Foi na penha. Foi na penha. A largada era a porta das leis. Entendi. Porque a nossa corrida, a proposta é uma corrida local... Da comunidade. Para ali o bairro. Esse ano vai ser 1º de maio, no feriado e familiar, as famílias da igreja participarem. Então a gente tem duas formas de se inscrever. Na igreja e pelo site. O site está legal, ativo.com, que é um parceiro nosso. E aí no site, mais profissionais se inscreve. Na igreja, mais pessoas da igreja para ter esse mix de... Tem a ala... Vai ter o lance... Porque existem corridas que tem aquilo, né? A ala profissional, o pelotão que vai na frente e tudo. A gente fala por tempo, né? E tem a ala da galera que... Isso. No passado não ficou muito bem definido isso. Esse ano a gente vai precisar definir, porque o Nod de Atletas cresceu. Então vai ter a ala de quem faz em menos de 20 minutos, 5 quilômetros. Então vai ter a ala pelo principal, pelo básico, digamos assim, o standard, né? E por último, a caminhada. Tanto é que a nossa corrida tem a caminhada. Não tem chip nem número no peito. Mas a galera caminha e os 5 quilômetros é muito legal. Sabe? Então... Você vai igual o pelotão? Eu não vou, né? Eu não vou ter as escolas que eu não vou. Eu vou ficar... Eu vou ficar ali trabalhando, de radinho lá, só na coordenação. Mas é muito gratificante. É um privilégio de poder estar assim ajudando e vendo que, de fato, a comunidade, ela... E falta isso na penha, né? Na Leopoldina ali da... Uma corrida de alto nível. Uma coisa legal, eu vou para um rápido intervalo e eu falo para você, é que fora a corrida, todas as igrejas estão engajadas em fazer treinões e corridões. Isso aí. Antes. Então, se você está assistindo, acha interessante, pode também nas igrejas para praticar, para começar a se interar com as pessoas e conhecer melhor e participar do treinão, que eu acho que não é a corrida em si, é todo o processo que você vive até chegar na corrida, para você conhecer pessoas novas, lidar. E no final ele vai falar também um pouco do que é feito ali, ver que tem um carro de som, tem uma mensagem, tem uma música, tem alguma coisa que acontece que se você está interessado... O Rio de Janeiro tem muito corrida. Tem. Então, se você quer participar de mais uma e conhecer pessoas novas, vai na Corrida da Vitória. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olha só, no dia 1º de maio tem a Corrida da Vitória. O site, as informações estão aparecendo na tela enquanto a gente convida. É que hora? 7h30 da madrugada. Para mim, que sou sedentário, mas na verdade, acho que as corridas, esse circuito de corrida, tudo que tem no Rio de Janeiro, geralmente é nesse horário mesmo. A banda do sol, né? O sol é um fator que interfere muito na corrida, na performance. O pessoal chega mais cedo, porque a gente tem lá guarda-volume. Mas o que eu ia falar? Como é que é um processo? Agora a gente está falando com muita gente que acho que vai se interessar bastante. As igrejas, né? Através de programas de igrejas. Até corredores mesmo que querem participar. Cristãos e não cristãos. ali não... É uma questão da comunidade. Todo mundo pode participar. Não tem gente crivo, formulário. Todo mundo pode participar. Não, é aberto ao público. Ele pode fazer nas igrejas, em qualquer igreja, sem pé de Deus, 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 sem presencial. E pela internet. E pela internet no site corridadavitoria.com.br, que vai levar você para o ativo.com. Tem o lance de pegar kit. É no dia da corrida? Como é que é isso? No passado nós fizemos dois dias anteriores. Esse ano a gente, para se organizar melhor, sete dias antes da corrida a gente distribui o kit. Na corrida, e aí o atleta vem no dia mais cedo, tem um guarda volume. E o kit se pega lá na sede? Lá na igreja. O motivo dela é 900. Então a gente tem três dias para retirar o kit. O atleta chega mais cedo na corrida, ele já posiciona o chip, a gente tem um professor de educação física que faz o aquecimento da galera, tem massagem. Esse chip não é aqui? Não, não é a cabeça não, para ficar tranquilo que é. Coloca no tênis, no tênis, para poder marcar. O cara passou, marcou, a faida é a volta dele. Então no final ele vai saber o tempo dele certinho. Vai, chega o seu mateiro, a empresa que a gente está contratando agora, chamada Comand Race. Que é uma empresa que faz grandes corridas, como Rio Antigo, e grandes corridas. Que legal, então acabou, ele tem tudo no celular, o tempo, toda a média, tem tudo lá. Exatamente, exatamente. A gente está propondo esse ano fazer como eu te falei. Uma corrida muito mais profissional do que foi no passado. Tivemos algumas falhas, normal, porque a primeira vez, contudo, foi uma grande corrida. E aí a gente tem, o cara pode fazer massagem, tem fruta, água, tudo gratuito. A gente está vendo algumas fotos, porque 1º de maio de 2017 é a 2ª edição. Essa foi a 1ª edição. E tem o aquecimento, o aquecimento da corrida. Isso foi no dia da corrida, então. antes mostrou um pouquinho ali a nossa área, em que tem as nossas baias, que tem o pódio. É muito legal a corrida. Muito legal. É muito legal. Aí você pode fazer massagem, guarda volume. Como é que você sentiu esse equilíbrio entre os participantes, foram as pessoas e membros da igreja e pessoas da comunidade em geral e corredores? Foi bem dividido. Foi bem dividido. Bem dividido. Acho que a intenção total. Acho que a intenção é essa. A intenção é essa. Até porque você quer fazer uma corrida de alto nível. Tem que ter profissionais. Claro. Eu não lembro exatamente o nome, mas o atleta que ganhou foi um atleta que ganhou o remaratona, um mega maratonista que foi, essa moça aí, por exemplo, lá foi que ganhou, se não me engano, a última maratonista. É separado, homens e mulheres ou todo mundo corre junto? Todo mundo corre junto, mas a premiação é separada. Então a gente tem premiação. E o que é legal também, foi bom você ter citado isso. Premiação geral, três primeiros colocados de cada modalidade, né? Então você tem premiação, não é só troféu, existe uma premiação mesmo? premiação mesmo. O cara leva televisão? A televisão de 42 polegadas. Ah, eu vou ter que treinar, então é rápido. Eu vou tentar bater esse, 20 minutos mais ou menos, que aí o pessoal chega o primeiro colocado? É, o primeiro colocado no passado foi 18 por aí, acho que foi até menos, 16 minutos o cara fez 5 quilômetros. Uau. E também tem a premiação por faixa etária, é o que é legal, que é bem disputado, Que legal. Para que o senhor de idade consiga, no passado, pessoas de 75 anos ganhando premiação, você tem ideia. Mas isso que é legal, então quando você também digitaliza no chip, tudo que já tem idade, você consegue ter uma visão geral de tudo, visão geral, monitora tudo, primeiro colocado de cada faixa etária, por sexo, idade mínima, idade máxima não, quem quiser pode participar. 16 anos, 16 até o limite máximo, até mais de 70, a última faixa etária é mais de 70 anos. E tem? Tem, 75 anos, o senhor no passado ganhou a corrida, eu entreguei o troféu para ele, é uma, eu acho que inclusive é o Dedevec Recreio. É, acho que ele que ganhou aqui dentro daqui. Foi ele que ganhou. A gente tem treinado, o Dedevec Recreio, eu vou até pegar depois as datas e falo também aqui no programa, nós vamos ter treinões, que acho que já é o que a gente vai engajar muitas pessoas, que vai sair do posto 10 da Praia do Recreio. Vou ver, acho que, enfim, vai ser às 7, 8 horas da manhã e o pessoal está muito engajado, acho que muita gente de lá vai porque já existe essa atividade feita lá, mas me fala também um pouquinho do evento em si, não só a corrida, existe um pré, durante a corrida, existe um pós também, um interesse geral também de fazer isso. Se você quiser, por exemplo, fazer uma corrida, em primeiro lugar, é importante citar o seguinte, todo evento que é feito para fora, para o público em geral, tem que ser um evento feito com muita qualidade, com muita atenção, porque as pessoas cobram um evento de qualidade. Ainda mais quando elas pagam algum tipo de taxa, exceção, A primeira coisa que tem que ser bem explicada. A segunda é que um evento na rua envolve o governo, então tem que ter todas as legalizações que a gente faz, bombeiro, ART do palco, prefeitura, Sete Rio, guarda municipal, fechamento de rua. Isso é uma dor de cabeça. Eu devo orar, porque eu imagino. São meses de antecedência, a gente já está indo nesse trâmite aí. Polícia militar, guarda municipal, informar a população local que vai ter corrida, fechar a rua. Botar 3 a 4 mil pessoas correndo no meio da rua, não é simples não. Informar a população, placa, distribuir folheto. Qualidade até nisso, para quem não corre, também tem que ter qualidade no sentido de... Com certeza. O cara mora com o carro, não pode passar, o cara reclama, porque mora ali. Você não tem medo da complexidade que é no background, assim, para você conseguir criar um evento desse. É um trabalhão. Ainda mais na localidade que é muito populosa. É muito populosa aquela área. A gente, cara, a gente nos ajuda a resolver isso tudo é o vereador esquerdo, que é da nossa igreja. Obrigado, esquerdo, por toda a ajuda dele que presta todo esse suporte para a gente. Além disso, todo um preparo com relação a montar o kit, empresas, chip, troféu, medalha, tudo é feito com muita antecedência. Outra coisa que é importante falar é que nós temos 12 equipes para conseguir fazer a corrida. Equipe de distribuição de kit, equipe de água, distribuição de medalha, pódio, produção para fazer a... Médica. Tudo. Além disso, ambulância, tudo. Então, nós temos mais de 300 voluntários, além dos corredores, para poder fazer a corrida acontecer. Enfermeiros, massagistas, todo mundo da igreja. Então, acho que você vai ficar mais cansado organizando do que correndo. Com certeza, com certeza. Deus está contigo. Obrigado, meu amigo, pela presença. Obrigado por tudo aí. Para mais informações, no site... Corrida da Vitória, ponto com, ponto, BR, ou então, arroba advecoficial no Instagram da igreja, redes sociais. Deus abençoe você. Vamos correr, vamos treinar. Boa saúde aí. Depois vamos trazer o resto pessoal para fazer o barulho aqui. Vamos trazer, vamos trazer. Só se falar que eu vou estar aqui. Obrigado pela presença. Valeu, um abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. A gente vai correr junto. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas No ar. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto